Olá amigos, esse aqui é um controle de abastecimento para veículos, controle de combustível, para você fazer um comparativo entre a placa de cada veículo, né? Você vai lançar, daí você vai ter a média de quilômetro por litro, quantos litros usou, o valor pago, depois no final, quando você filtrar, você consegue ver médias também, né? Você vai usar o filtro e vai dar algumas médias aqui embaixo, os totais, né? E aqui tem um comparativo, que você vai poder cadastrar aqui as placas, né? E aqui por período, período tal, período tal, daí quantos quilômetros rodou no período, quantos litros que gastou no período e a média de cada veículo, tá? Bem simples, é só lançar nos campos em branco, vou demonstrar como funciona rapidinho, tá bom? Então, vou começar a cadastrar uma placa HJI, colocar maiúsculo HJI, nós temos vários modelos de planilhas no canal, financeiras, em vários setores e ramos, fretes e vários tipos, controle de manutenção de veículos por hora, por data, né? Por hectare, etc. Por quilômetro. aqui, cadastrei uma placa, né? HJI 1215, tá? Daí eu vou lançar esse veículo, HJI 1215, tá? Vou colocar aqui dia 19 do 6, pode ser 19 do 6, sai lançando linha após linha, você pode apagar os campos em branco aqui, ó, seleciona a parte branca, deleta e aí você vai começar a usar. E depois os filtros, você vai poder filtrar aqui dentro da planilha de lançamentos, quer saber só o motorista Carlos, Carlos, todos os lançamentos dele, ou pela placa, ou pela fazenda, ou por data, né? Então, você pode fazer ali. E lá no comparativo, você vai ter o comparativo. Então, vamos colocar aqui, fazenda 20, vamos colocar aqui o motorista Juan, a placa eu já coloquei, né? Deixa eu subir aqui aqui um pouquinho. Quilômetro inicial, então, aqui você vai colocar sempre o quilômetro inicial e o final, que é onde abasteceu, né? Vou colocar aqui, tava no 3250 desse veículo. Aí, o quilômetro atual, 3420. Então, ele rodou 170 quilômetros, né? Ele usou nesse processo aqui, aqui, vamos colocar aqui, 60 litros, né? Aqui já deu a média, 2,83. E o valor que eu paguei pelos 60 litros, 320 reais. Tá? Só um exemplo, né? Daí, quando eu vim aqui, já vai aparecer, ó, 2,83, 60 reais. Só quando eu lançar mais no período, eu dou, por exemplo, dia 20 do 6, o Ctrl D repete, ó, mesma placa, Ctrl D. Aqui, se eu der um Alt e a seta pra cima, ele vai aparecer todas as placas que eu já lancei ali. Você pode escolher, né? Aí, 3,420 que foi o último KM, agora até o 3,600. Então, foi 180. Gastou agora 65 e rodou 333. Ó, a média 2,77. Tá? Então, aqui, ele deu uma média geral aqui, né? Do que foi gasto aqui geral. Então, ele pegou, somou as duas viagens, né? E deu aqui. Daí, se quiser mudar a data, eu quero 1 dos 6, até 30 dos 6. Daí, mudou o relatório também. E aqui tem lugar pra 300 placas, tá? Bem fácil, bem legal. É só ir lançando que você vai ver. E depois, se quiser fazer um relatório aqui pra ver os totais, né? De tudo, você vai ter aqui. Total de média, total que pagou, total que usou de litros, tudo aqui nessa planilha. Dúvidas, pergunta pra mim, tá no Zap. Adquira essa planilha bem legal pro seu dia a dia. E a coisa é pergunta aí. Turinha de mim, planilhas. O telefone tá no Zap. O canal aí, você vai ver um monte de planilha pronta aí. Deus abençoe. Fica na benção, em nome de Jesus, tá?